Música Hoje eu vou fazer uma demonstração com o macromodelo da sequência das etapas do implante, né? Então pense, imagine que isto aqui é um dente e essa parte vermelha seria o tecido gengival. Então o paciente tem dois dentes, mas ele perdeu por algum motivo, ele perdeu do meio. Então como é que ele faz para repor esse elemento aqui, esse órgão dental? Isso aqui é um pino de implante tamanho gigante. Ele se assemelha a uma raiz do dente natural, né? Tem essas ranhuras. Isso aqui é colocado via cirúrgica. Aguarda-se a osteointegração, que é a perfeita união dos tecidos a esse pino. Esse pino passa a incorporar o osso, né? Na fase seguinte, é a fase laboratorial. Aí tem uma segunda peça que chama conector. O conector, ele liga o centro do implante à parte exterior. Aqui o protético confecciona a coroa do seu dente ausente e a gente sela o trabalho, ok? Então, procedimento seguro, reabilitador, de grande valia para você que tem uma ausência de dente. Qualquer dúvida, escreva para o construindossorriso.com.br ou ligue 0800-77-030-77. Valeu? O que você foi fazer lá? Porque ontem, foi o dia da imprensa. A imprensa? É, eu pude, vocês anunciem aí, eu lá. Ah, é? É, no jornal de feita mí. Mordeu fazer carreira. É, eu quero fazer carreira. Carreira do quê? Carreira de cantor. Ah, mas você tem que ter a carreira de correr. Não, não, carreira. É, que você deu um susto em mim. Ah, mas eu que espantei de você. Eu nunca vi você cantar, Madé. Nessa tensão, que é a primeira pessoa que vai cantar. Eu ganhei, ó. Rosine. Rosine. Isso, nossa. Rosine. Sabe o que é bom, hein? Dia 7 de setembro, comemorou o dia da independência. Ah, a independência do Brasil, eu aprendi. E a primeira transmissão do rádio no Brasil, eu vou falar do meu versário. Noze, noze. Ah, meu amigo, Daniel. Você conhece ele, é? É meu amigo. Ele é meu amigo. Dia 11. Ah, minha amiga. A Jaira Bonitas, eu quero namorar com ela. Dia 11 também, o Lourival da Drupa Sertaneja, o Lourival. A história do rádio. A história do rádio. 86, 1922. E oito anos. 1922. Me contaram que esse homem aqui, o Roberto Landel de Moura, ele inventou o rádio. Foi, foi. Aí, esse Roquete Pinto tinha... O que? Roquete. Aí, aí... Mas Roquete o quê? Roquete Pinto, Pinto. Aí, esse padre, pediu pro Presidente da República que ele queria ir no mar. Pra fazer a transmissão. Pra nadar? Não, pra fazer a transmissão de rádio, de proteção. Aí, o homem foi com ele, que o Presidente da República mandou. Aí, voltou, falou pro Presidente que ele era louco. Ele era louco, é. Aí, o Marconi registrou a primeira marca de patentes dele. É, isso. Ah, foi mais perto, ele, hein? Ela roubou ele, roubou. Não, ele roubou, foi o mais esperto. Ele foi o primeiro. Mas não é roubo. Esse homem aqui, ele tocou e sapateou para a... Bateou cartilha. Não, aqui é sapateado, que faz assim, ó. Que faz assim, assim. E sapateou pro esse homem aqui, ó. Não, o Frank Sinatra. Frank Sinatra. Frank Sinatra. Ele bateu o sapateado. É, bateu o sapateado. Aí, ele, ele, ele... Eu tô contando depressa, porque senão eu esqueço. Aí, ele foi o compositor dessa música. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero mamar. Você sabe o que que tá acontecendo? Ele tá cantando na calçada. Ele tem 98 anos. Na calçada? Ele tá cantando na calçada. Sabe quem que paga, quem que paga o hotel dele? É o Roberto Carlos. Ah, o doutor Marcos. Aqui, ó, o Hospital Serocabana. Eu cansei, eu cansei. Acho que o doutor Marcos falou que eu tô com... Você não quer beber uma água? Bera uma água aí. Ah, peraí, eu errei a lamparina. Bera uma água, vai. Ficou a garganta. Você fala muito, 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 Marcos. O senhor Simão lá, o presidente do Hospital Serocabana, o Simão. Ele é meu amigo. É, amigo seu? É. Aqui tem duas capas, você vira assim, você vira assim, depois você vira assim. Não, primeiro vira assim, vira assim, vira assim, vira assim. Vira assim, depois vira assim. Aí, você tem que olhar assim, assim. Tem duas capas. Aí, falaram assim, que a Mazé, falaram da Mazé, falaram da Mazé e falaram do Xererê. Aqui dentro do Xerer. É mulher bonita que falou? Fizeram uma foto aqui, deixei ver. Aqui é minha colega, já ouviu um casamento pra mim. Ah, todos os salva... sal... Saldos? Não, sábado. Todos os salvos. Sábado, sábado. Das duas horas. Das 14 às 15 horas. Às 15. Na NGT. Na NGT. Canal 48. São Paulo, o HF e... Mas quanta coisa que tem jornal de feita mesmo. Tem muita coisa. Por isso que eu fui lá ontem, pra ver se já não sei a Ilha. Aí, eu vou gravar uma música. Você vai gravar? Eu vou gravar. Ah, você falou lá no Mantovani. É, no Mantovani, eu vou gravar uma música. Bom janjador, bom ser do povo. Adeus, tá, nherê, 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 nherê. Você canta e toca muito bem, você tá atrapalhando a sua voz e os seus dedos que eu tô fazendo logo. Só isso que você trabalha. É, mas não faz assim, ó. Eu faço igual a você faz. Eita, melhor de rapadura. Mas, ó, em gêêê, também é cultura. Cultura. Ai, ai meus olhos. Cultura. Ai. Oi, amigos que compõem a Família Sertaneja. Eu, Daniel, também estou aqui com vocês fazendo parte dessa super família que é o Jornal Sertanejo na TV. Grande abraço.